E aí manas, tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem, eu tô bem graças a Deus, tô bem empolgada também porque amanhã é dia de lazer em família e hoje eu já vou começar a preparar as coisas, vou no mercado comprar o que eu preciso que basicamente é mais a parte da salada de fruta, eu tenho um orçamento de 50 reais para fazer o lazer dessa semana e eu vou levar vocês comigo para comprar as coisas e vocês também vão acompanhar a preparação de tudo, de todos os pratos que eu vou levar vou ensinar bastante receitinhas legal e econômica aproveitando as coisas que tem em casa, tá? Então fica comigo até o final que eu acho que você vai gostar Bom, primeiramente vamos aqui abrir a pasta dos orçamentos e pegar o orçamento do lazer da primeira semana que é o lazer com as crianças, temos aqui 50 reais e vamos no mercado pegar o que falta porque como vocês bem sabem, eu não gasto muito, né, quando eu vou fazer piquenique porque eu pego o que eu já tenho em casa então eu vou pegar esses 50 reais e vou comprar, tipo, um refrigerante, não tem aqui em casa eu vou levar, o que mais que não tem, não sei gente, vamos para o mercado junto comigo que a gente vê mas antes de ir para o mercado, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa dispensa e ver o que tem aqui, né, para, sei lá, ver algumas opções do que levar tem o trigo, lá no armário eu tenho tanto fermento para bolo quanto fermento para pão então eu posso pensar em fazer um sanduíche natural com pão caseiro que inclusive, gente, pão caseiro é uma maravilha, uma delícia eu tenho um leite condensado, tenho queijo ralado também que dá para a gente fazer aquele bolo de pão de queijo que eu fiz, vocês lembram? o mais que eu tenho, tenho conserva, tenho milho e ervilha, aí que eu posso fazer também um salgado ou então uma torta que tem muita aqui em Salvador, que é uma torta, não é torta que eles chamam, é empanada de sardinha eu não sou muito fã, mas Jorge gosta, as crianças gostam, empanada de sardinha não é uma coisa que me desse muito fácil mas eu posso só pensar, né, porque eu não posso pensar só no que eu gosto tenho que pensar em todos que vão para o piquenique é isso, acho que é isso, eu vou pegar depois aqui o trigo então tá, vamos lá, vamos organizar as ideias vamos fazer um sanduíche natural vamos fazer uma torta de empanada, uma empanada de sardinha com certeza um bolo de chocolate, tem que ter sempre e aqui eu já tenho o leite condensado e na geladeira eu tenho o creme de leite bom gente, aqui no, opa, acabei de abrir, não tem como abrir de novo mas aqui embaixo eu tenho ovo como o que? gente do céu, eu tava vendo o vídeo que eu tava arrumando as coisas eu falei, meu Deus, não acaba nunca de botar ovo nessa gaveta gente, mas aqui ó, eu tenho já alface, o leite condensado e creme de leite que eu falei pra vocês que ainda tem aqui mas eu não vou usar esse daqui pra, pro piquenique porque é pra fazer uns testes de receita mas tem aqui já creme de leite, né, posso usar pro piquenique tem leite, né, pra fazer o bolo e eu fui nortifruti hoje isso aqui não é da semana passada, é o que eu guardei, tá até minha podinha aqui não tem nada não, a gente aproveita eu fui nortifruti hoje, comprei esse daqui pra fazer comprei esse daqui tem também um pouquinho de uva aqui tem mamão dá pra fazer uma salada de fruta aqui no freezer eu tenho eu tenho esses negócios de queijo aqui mas não dá pra colocar no sanduíche natural tem que ser a fatia, né mas tem esses negócios aqui tem o salsicha que eu posso tirar um pouquinho da massa do pão né, que eu vou fazer e fazer um roladinho de salsicha aqui em cima aqui, gente, eu tô já fazendo o gema pra colocar na vasilha, ó aqui em cima eu tenho carne de hambúrguer então assim, gente é pouca coisa que eu vou precisar comprar vou vou comprar queijo aí vou fazer um listinho aqui gente, vou pegar o abacaxi aí o teste pra você saber se o abacaxi tá bom tá madurinho puxa a a folhinha daqui de cima, ó se não sair ele não tá bom não opa, saiu vixi, esse aqui tá todo acho que ele tá machucado hum, tá machucado gente, vim pegar queijo e presunto na casa de frios porque fica bem mais barato tô comprando literalmente seis fatias de queijo um pra casa e tá ótimo deixa eu ver ó e tá e aí você coloca umas seis fatias também de presente ó, vamos obrigada obrigada moça a primeira coisa que eu vou fazer é a salada de fruta né, peguei aqui quatro bananas eu vou usar metade desse mamão essas três maçãs vou aproveitar essa aqui que ela deu uma estragadinha mas deve tá toda boa ainda ó só uma pontinha que deve tá ruim é, abacaxi peguei esse abacaxi bem grandinho não vou, não acho que eu não vou usar ele todo todo, né não sei é vou fazer aqui cortar vou levar tudo cortadinho a salada de fruta como vocês bem sabem, né quem me acompanha mais tempo sabe que eu só misturo é, leite condensado de leite e tudo mais e lá ah, esqueci uma coisa aqui, ó tinha esquecido a laranja olha isso três laranjas essa laranja não parece tá muito boa parece que é só caça então acho que eu vou usar as três mesmo e o que que eu tava falando ah, eu só misturo né, a salada de fruta lá na hora na hora que serve e tal aí eu misturo eu levo ela normalmente eu levo ela congelada hoje eu não vou levar congelada porque agora eu tenho ai, agora eu tenho aquela vasilhinha que eu mostrei pra vocês que eu ganhei da Temor e aí eu vou levar a fruta em cima e embaixo eu coloco o gelo maravilhosa então bora cuidar ah, gente deixa eu falar uma coisinha pra vocês é quando eu mostro a minha casa e tudo mais, né o pessoal fala mal da minha parede então, por favor, gente não fale mal aqui da parede como vocês podem ver ó, tá até molhado eu lavei tudo isso daqui só que assim essa casa tem mais de 30 anos, gente imagina aí a quantidade de pessoas que já passou aqui essa cerâmica é a primeira cerâmica que foram colocadas aqui então ela tem 30 anos esse rejunte tem 30 anos não sei bem, né quantas pessoas moraram aqui e nem se todas elas cuidavam, né disso daqui eu já joguei que boa gente, já fiz de tudo então isso aqui vai ser só com uma reforma mesmo que vai tá tudo branquinho tudo plim tudo clim que nem diz a Gabi, né então é a Gabi? é a Gabi, né o nome dela é então assim relevem a minha parede aí tá bom? então sempre que vocês verem a minha parede da cunhinha pretinha a parede do banheiro toda vez que eu faço um vídeo de skin care tem gente falando nossa, lava as paredes desse banheiro gente, não é lavar lá tá lavado mas é porque tá velho gente, é velhinho ó, pra vocês verem o tanto que é velhinho essa cerâmica tá toda rachada tá vendo? aqui ó vocês têm noção? essa cerâmica aqui ó ela tá soltando tá vendo que ela tá pra frente? ó tá pra frente da outra morro de medo dessa parede ó tá toda solta pra mim eu tenho a impressão que essa parede tá vindo pra frente aqui ó e vai cair na gente né? mas em nome de Jesus não vai não eu acredito que seja só a cerâmica soltando da parede mas é isso gente assim que a gente puder a gente vai arrancar acho que ela estore né? e sei lá as crianças estejam aqui ou eu aqui lavando a louça e isso estore e corte a gente né? porque cerâmica corta pra quem não sabe em nome de Jesus vai ficar de boinha aqui ó mas ó gente deixa eu mostrar pra vocês deixa eu ver ó o tanto que tá pra fora tá vendo? toda solta então é velhinha gente é casinha velhinha graças a Deus né? tá abrigando a gente aí tá abrigando a gente Tchau, tchau 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 um sonho pra ela, mas ela tinha vergonha e tudo mais, e eu queria muito contar com o apoio de vocês pra gente fazer o canal dela crescer, a Raleza é mãe do Pedro, eu não sei se vocês que são minha filigora de muito tempo, vão lembrar que uma vez Deus falou comigo através de um áudio que o Pedro mandou pra mim, pois é ela é a mãe do Pedro, o Pedro é um menininho o Pedro é maravilhoso é uma criança muito inteligente ele tem autismo de grau 1 e ela começou agora a fazer o canal pra mostrar como que é a rotina de uma mãe solo de uma criança autista e eu queria muito, gente, muito contar com o apoio de vocês pra gente fazer o canal dela crescer pra que ela tenha também a renda dela ali, pra cuidar do Pedro, porque a gente quer mãe, mãe solo de crianças sem sem autismo, sem nenhum assílio, essas coisas já não é fácil imagina você sendo você tendo uma criança aí que precisa de um cuidado especial, né então eu queria muito contar com vocês pra gente fazer o canal dela crescer eu vou deixar aqui ó gente, deixa eu mostrar pra vocês presta atenção na tatuagem dela no braço aqui ó sei lá é a mesma, tá vendo a gente fez junto pra vocês verem que não é mentira a gente é amiga de infância assim, né desde que naquinha estudamos junto crescemos junto enfim, eu queria muito muito, muito, muito contar com vocês porque ela precisa muito né desse apoio e eu acredito muito que eu tenho aqui uma uma comunidade muito forte né e que não tem por que não ajudar uma mãe né que tá aí na luta pra cuidar do seu filho cozinha né sem ajuda de pai e ainda com muito mais necessidade vamos dizer assim do que a gente que é mãe de crianças que não tem autismo não tem nenhuma síndrome enfim, né gente eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo no vídeo na descrição e eu quero contar com vocês lá eu quero vocês lá em peso pra ela não desistir esse foi o primeiro vídeo eu passei ano lutando pra que essa menina fizesse o primeiro vídeo então eu falei pra ela que depender de mim eu vou fazer o seu canal crescer pra você ver que vale a pena e aí eu queria contar com vocês tá é vai tá aí embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado vai lá no canal dela se você quiser escrever vim pela mana tudo bem ela conta um pouquinho lá sobre mim eu nem sabia que ela tinha falado de mim no primeiro vídeo mas ela contou um pouquinho lá da nossa história né que a gente já passou por poucas e boas junto eu não sei se vocês lembram quando quando eu quando eu fui lá pro Pará e aí eu tive que sair de casa meio que fugida né correndo isso aí eu fui lá pra casa dela então assim a gente já passou por muita coisa muita coisa junto eu conto com vocês lá tá bom gente deixa eu cuidar aqui que meu negócio já tá queimando deixar eu fico aqui falando 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 and I could say I'm sorry but that wouldn't be true I'd rather say I'm happier and I know gente eu tenho mais um queijo ralado aqui ó e eu vou botar um pouco por cima mas aqui é opcional fazendo isso porque eu fui confiando no sal do queijo ralado e normalmente tem sal né quer dizer é bem salgadinho e aí ficou um pouco insosso então você já sabe que tem que botar um pouquinho de sal ou então experimentar porque eu não gosto de experimentar essa massa aqui crua aí eu não não experimentei antes eu fui provar agora tava um pouquinho sem sal mas não tem nada não porque tem recheio né e eu botei isso aqui agora vai melhorar e agora só levar pra assar a 180 graus até aqui em cima ficar douradinho você vai vai ter noção porque eu não posso falar quanto tempo eu vou falar em média quanto tempo ficou mas o meu forno é diferente do seu e aí a gente vai ver mesmo pelo pelo prazo de ficar douradinho aqui em cima tá vamos dar uma olhadinha como tá a nossa empanada ó sequinha sequinha da silva se você quiser esperar dourar aqui no caso a minha não vai dourar tanto porque eu vou ter muito queijo ralado em cima mas ó na beirada aqui dá pra você ver que ela tá bem douradinha tá vendo e ela tá bem sequinha ó não tá saindo sujo nem da massa e nem do recheio então tá bom gente não reparem minha faca não porque ontem eu precisei cortar um plástico eu esquentei ela a bichinha ficou preta mas essa aqui já 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 saiu de uso já aposentei ela já comprei outras nem vou apagar o fogo não vou sim porque senão vai gastar gás mas ficou assim a empanada porque a cara é muito boa e agora a gente vai fazer o pão e aqui eu tenho três ovos quatro colheres de açúcar duas colheres de fermento seco biológico né no caso dois sachê ou duas colheres uma colher rasa de sal vamos precisar de duzentos gramas de margarina tá vai ficar um pouquinho nessa vasilha aqui vou colocar também umas duas colheres de leite condensado no caso aqui é uma mistura condensada né quinhentas ml de leite líquido e seis xícaras de trigo né aquele trigo xícara de duzentos ml tá bom tchau 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 agora que a misturinha aqui já bateu por um minuto vamos colocar em uma vasilha e vou precisar de uma colher assim ó pode ser colher de pau né ou pode ser uma colher dessa aqui bem resistente dessa de plástico que não não fica é dobrando ó ela é bem resistente tá vendo porque a gente vai misturar o trigo vou misturar o trigo aqui agora aqui eu tenho apenas quatro xícaras que eu não copo na vasilha né mas eu vou colocar mais duas xícaras depois mas a gente vai colocando assim ó aos poucos vai misturando vai adicionando aos poucos pra não ficar muito empelotado sabe e aí Tchau, tchau. E agora é braço pra kit care, gente Essa massa aqui, ela não precisa sovar Porém, você tem que misturar bem, né? Pra não ficar nem um grubinho de trigo Mas esse aqui é o ponto dela Molendo assim mesmo, tá? Não tem nada de errado Esse é o ponto dela Eu não sei qual tipo de pão que eu gosto mais Se é desse daqui, né? Acho que são propostas diferentes O outro... A outra massa de pão que eu já ensinei aqui pra vocês Eu uso ela pra fazer pizza Eu uso pra fazer salgado Então ela é muito mais versátil Aqui não Aqui é só pra fazer o pãozinho mesmo E você também consegue fazer um pão recheado, por exemplo Você coloca massa, bota recheio E depois massa de novo Igual a gente fez na empanada Já estou aqui com as minhas forminhas de pão Untada E agora eu vou enfarinhar Enfarinhar Enfariá-la Sei Ai, gente Eu tô sentindo falta do meu spray desmoldante Ele é muito prático Muito econômico Eu passei anos com o meu E ele... E olha que eu fazia doce pra vender fora, né? Então eu fazia bastante coisa Eu fazia bastante bolo E ele durou pra caramba Mas acabou Preciso comprar outro Eu não gosto de untar, né? Principalmente quando você quer fazer alguma coisa Pra ficar com a crosta bem bonitinha, sabe? Por fora Normalmente com trigo não fica tão bonitinho E com spray desmoldante fica lindo Mas eu vou comprar E ele não é caro, tá? Um spray desmoldante vai durar na mão de uma dona de casa Né? Normal Você faz só bolo, pão pra casa Vai durar pelo menos uns dois anos Pegue um com a validade muito longa E ele custa entre 25 e 30 reais Então é uma coisa que vale a pena Porque é que você tá gastando também Além do tempo, né? Então é um spray desmoldante vai durar na mão de uma dona 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 de agora é só despejar a massa na forminha para fazer esse pão como ele é bem molengão assim você precisa de uma forma alta de preferência uma forma de pão igual essa aqui que eu tenho mas se você não tiver vai fazer em forma normal que seja uma forma alta porque ele vai crescer você vai deixar ele descansar aqui crescer depois que a gente vai assar ele precisa ter espaço para crescer bem bonitão bom gente, ficou assim agora eu vou aproveitar que o forno ainda está quentinho que eu tirei a empanada vou colocar lá dentro porque massa de pão ela cresce muito mais num ambiente bem quentinho e aí eu vou colocar lá e vou colocar um pano por cima um pano bem branquinho eu não gosto de pano encardido e aí a gente deixa aí a gente deixa aqui crescer por mais ou menos uns 20 minutinhos bom, agora eu vou fazer o bolo e lógico é aquela receita que eu já ensinei para vocês um milhão de vezes mas toda vez que eu vou ler comentário tem gente falando ensina a fazer bolo de chocolate toda vez toda vez Antony fala para ela já tem receita no canal fala já tem receita de dois bolos de dois bolos mamãe já ensinou dois bolos é só vocês assistir e o bolo mole bolo mole também aí gente é muito prático esse bolo e é um bolo coringa uma massa coringa você pode fazer para quase todo tipo de bolo que você quer fazer tipo assim para o bolo sem recheio bolo com recheio bolo para cortar no meio porque ele fica bem estruturadinho três ovos um copo de 200 ml de açúcar eu não coloco muito cheio porque eu não gosto muito doce ainda mais que vai vir cobertura e a gente vai bater isso aqui até ficar bem fofinho sabe até ficar bem ah vocês entenderam ó gente como ficou bem fofinho sabe é daria para ficar mais só que a minha batedeira parece que está pedindo o arrego né minha bichinha velha de guerra tem quantos anos amor que a gente tem essa batedeira três anos foi 2020 ou 2021 2021 2021 para cada tem quanto tempo pois é gente três anos que essa bicha trabalhou dia e noite o bolo dela já está todo rachadinho ela é muito guerreira ela está querendo levar o farelo já então não deixei bater até ficar bem cheião não eu vou colocar aqui gente ó um copo desse daqui de farinha de trigo se eu fosse fazer um bolo de massa branca sem chocolate essa quantidade aqui também seria de farinha de trigo tá mas como é um bolo de chocolate meio copo de chocolate 50% cacau Cris se eu quiser fazer com achocolatado não vai ficar legal porque o achocolatado ele tem açúcar então teria que fazer toda a receita refazer a receita né diminuir a quantidade de açúcar que você colocou primeiro aumentar a quantidade de chocolate senão ela vai ficar muito branco enfim essa receita que eu estou passando aqui é para você fazer com chocolate tá 50% até 70% 100% não gente teve uma mana que me mandou mensagem Cris socorro eu fiz eu fiz brigadeiro com chocolate 100% e está com gosto de terra gente do céu 100% é cacau é puro e ele é muito 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 amargo então não não tem como se você for usar cacau na receita é um um tiquito sabe porque é muito é muito amargo mesmo então aqui ó até 70% você pode usar nessa receita se for mais que isso não não dá não vai ficar bom aí a gente vai misturar aqui um pouquinho vamos colocar o leite também é um copo desse abre aqui pra mim amor por favor um copo de leite aqui obrigada amor e o óleo gente é esse aqui ó é 100ml só de óleo eu tô usando esse óleo de algodão tá 100ml como eu tô sem medidor eu vou no olhômetro que eu já tô também bem acostumada já com aqui 100ml mais ou menos de óleo tá Cris porque óleo gente essa massa ela fica muito fofinha o óleo ajuda a ficar uma massa fofa porém é resistente ela fica ela fica bem durinha quando você faz uma massa com manteiga você pode substituir tá essa essa quantidade de óleo aqui por manteiga mais ou menos uns umas 100g 130g de manteiga margarina só que a estrutura da massa muda quando você usa margarina ela fica muito 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 fofa né e acaba que se você vai levar transportar esse bolo pra comer em casa fica muito bom né mas se você precisar transportar esse bolo é ele corre o risco de rachar viu porque fica muito fofo e aqui a gente vai fazer a mistura na mão mesmo gente eu vou precisar colocar um pouquinho mais de trigo por causa da marca do trigo tem trigo que absorve muito a água sabe e outros já não então tem uns que a massa fica muito molenga e outros fica no ponto por isso que é bom você ter um pouco do olhômetro também prontinho e agora vem o cadê o fermento negro vê o fermento vê se eu botei o fermento aí amor tá ocupado ou aí ou ali normal não sei onde eu botei ele já me entregou aberto porque eu sou fraquinha obrigada eita tem mosquito não tá mexendo com comida que dá uma mosquitalada doida preciso de uma colher bem cheia de fermento em pó pra bolo tá é pra quem não sabe uma tampinha dessa aqui é equivalente a uma colher aqui ó tem até aqui uma a informação corresponde a uma colher de sopa dá pra ver corresponde a uma colher de sopa tô falando gente porque antes de eu começar a trabalhar com bolo eu não sabia isso aí corresponde eu nunca tinha prestado atenção prontinho dar uma provadinha Cris essa massa é meia mole sim é por causa do óleo ela é meia mole mesmo mas o óleo gente a massa feita de óleo ela fica fofinha e úmida é bem bom bem gostoso eu vou usar essa forma aqui de furo no meio se eu não erro eu não me lembro eu não tenho completa certeza mas se eu não erro ela é número 22 tá se não for 22 é 20 mas eu aposto muito que ela é 22 aí tem que untar gente eu não suporto untar as coisas com o dedo ai porque não pega não sei o que porque eu não tenho não sei o que pra passar eu não gosto de untar por isso que eu uso desmoldante eu gosto de meleitar minha mão uma dica aqui se você quiser se você for fazer um bolo que não vai cobertura do lado se você quiser um bolo bem pretinho não unta a forma com trigo não que as vezes fica do lado aquela crostinha de trigo aquele negócio branco unta com chocolate vai ficar bem bonito fica bem pretinho por fora e fica bem gostoso também deixa eu ver mas eu vou untar com trigo porque o meu vai vai vir em cobertura então não tem não tem problema esse restinho aqui de trigo eu vou botar aqui mesmo essa massa tá bem rolinha ó agora agora ela já pegou uma estrutura tá vendo por conta do do fermento ela começou a estruturar no começo tava bem molinha vocês viram né aqui na Bahia gente é tão quente mas tão quente que o fermento antes de levar no fogo ele já começa a enchar o bolo ele já começa a ração dele ele já começa a ir asamãs de o bolo ele já começa a ir ele já começa a ir asamãs de o bolo ele já começa a ir Se inscreva no canal. 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 Eita bagaceio. Super saudável. Mas não estamos falando de saúde nesse vídeo. E aí eu coloco aqui. Um dos segredos dos meus doces. Para ficar muito equilíbrio. O sabor. O sabor. É usar dois cremes de leite. Até dar o ponto. O ponto de cobertura. E o bolo. E o bolo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos ao fim. E aí. Eu espero muito. E aí. E aí. E aí. vlogar. E aí. 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 esse vlog. Esse vlog. É um pouco mais voltado. Para finanças. É. Orçamentos. E tudo mais. Tá. Vlogs. Mais do nosso dia a dia. Da rotina. Vai ficar no outro canal. Que é o casal paraiano. Se você ainda não é inscrito. Vou deixar aqui embaixo o link. Para você se inscrever. Se você não está inscrito lá. Você está perdendo muita coisa. Então. Vai para lá também. Que vai ser super legal. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E aí. Tchau.